Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ó, já vi um grupo aqui. Tá caindo mais perto. Cai dentro, na segunda janela lá de trás. Essa aqui? E a gente já garante um loot. É, a janela de trás lá. Isso. Isso. Nossa, que aterrissagem decente, cara. A arma aqui antes que é mais urgente. Nossa, eu tô com a escada. Valeu. Aqui, ó. Boa. O cara te deitou? Vou ruxar nele. Não, não, não. Deitou, não. Ruxa, ruxa, ruxa. Ele sumiu, sumiu. Vai tá aí, ó. Ele vai tá aí. Tá aqui. Toma cuidado, toma cuidado. Matei, matei, matei. Aí tem cara, costa, 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 costa. Cuidado, cuidado. Ai, droga. Ai, meu Deus, eu nem boto. Nossa, só um mano na cara. Atrás, 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 atrás. Aí, força. Ó, puta cara, o cara tava de dobro. Já era, velho. O cara é ruim demais. Tudiu? O cara... Olha isso, o cara é ruim demais, mano. O cara é ruim demais. O cara tava tentando atirar o meu pra desviar no docheiro, velho. Vou finalizar esse cara aqui. Cara, é ruim demais. Eu vou esperar porque vai vir mais um. Aguenta aí, aguenta aí. Tô aguentando, tô aguentando. Ó, eu vou ficar aqui embaixo, cara. Nossa, eu tô bem escondido aqui agora, velho. Eu tô sem munição na arma. Vai que eu tenho metade. Vou matar esse cara aqui, vou pegar a arma dele. Aguenta aí. Vai que falta metade da minha vida. Nossa, você é o líder de eliminação agora, velho. Eu? É. Vou te reviver aqui. Onde eu tô, velho? Já usa seu robozinho aí pra você recuperar a vida. É claro. Com certeza. Esse robozinho aqui, rapaz, faz milagre. Ai, eu preciso disso, 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 disso. O robozinho bonitinho. Isso, disso, disso, disso. Cara, ele levou meu colete todo. Cara, essa pistolinha é boa, velho. Qual? Ó, aqui, tá aqui. Peraí, deixa eu ver o que tem. Tá bem, tá bem. Ai, puta, grima. Seu filho é da... Mãe, vai matar a mãe? Oxi. Do nada, velho. Cara, os caras brotam do além. Já achei a wingman de ouro aqui, viado. Boa. Você quer o perfurador de crânios? Eu tô querendo munição agora de... Como é que fala? Se você quiser um perfurador, tem aqui, ó. Munição de quê? É, de rifle e de energia. Deixa eu ver. Olha se você tem. Parece que você fica vasculhado nos seus bolsos, velho. Mó da hora, mano. Sério? Sério, na hora que você abre o inventário, você fica assim, ó, botando a mão nos bolsos assim. Que da hora, velho. Mira aqui. Aqui é o quê? Olha lá, ó. Tudo. Já tenho. Quer rushar? Cara, tô por aí com cara de munição, velho. Não sei não. Ah, velho, a nave aqui, ó. Você quer subir na nave? Ó, tem cara já na nave. Por que falar na nave, né? É. Beleza. Cuidado, tem uns caras aqui. Tem o cara pra caralho aqui já. Aí, aí. Aí tem força também. Cadê o cara? Aí tem um, aí tem um aqui. Calma aí, calma aí. O que é que dá um anjo, velho? Que tá vindo pra cá? Olha. Acabou um outro. Reloadando. Tem cara ali, ó, velho. Eu vou te ver, eu vou te ver. Já corre pra dentro da casa. Com certeza. Vou finalizar esses dois aqui. Você matou o cara que tava dentro da nave? Não, dentro da nave não. Tem cara dentro da nave. Tem mais um cara agachado que eu não sei, velho. Cara, vamos lá naquele loot. A gente vai ver não, a gente vai ganhar. O negócio é... Nossa, eu sou manco, eu não consigo subir. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois ali, tem dois. Precisa rechar a minha shield. Launch a marquinha, ó. Beleza. Contact o target. Eu tô vendo. E tem um. Tão de colete azul. Tem um outro lá em cima. Vamos vazar daqui. Não atira não, atira não, atira não. Vamos... Vamos subir. Nossa, eu tô sem munição verde, velho. Preciso de munição verde urgente. Muito, muito urgente. Só tem 12 balas. Tem munição verde aí? É pesada ou não? De energia? Não, só pesada. Ah, eu tenho. Tô com 229. Eu peguei do loot do cara. Me dá um pouquinho aí, velho. Peraí, aqui, ó. Só um pouquinho, cara. Por quê? Você ficou sem nada? Eu tô com 160 ainda. Quer ir lá? Ó, tem um cara subindo ali no negócio, ó. Vamos ver pra onde que ele vai. Eles foram pro... 200... Foram pro 300, eu acho. Olha lá, caiam ali, ó. Ai, caralho. Cai. Mano, eu vou pegar o balão. Mas cadê você? Cai. Eu vou atrás do balão. Vou atrás aqui esse cara lá na caverna. Você viu onde que eles foram? Vi. Peraí, então me espere aí. Deixa eu ir primeiro. Aí você... Ah, deixa eu cair. Nossa, tem um cara embaixo de você. Estão dois te perseguindo. Tô vendo pra onde que eles vão. Ai, droga. Você conseguiu subir? Ai, peraí, peraí, peraí. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O merda ferrou de vez. Beleza, consegui subir aqui. Tô indo, tô indo, tô chegando. Tô de voos aí. Ah, cara, o cara ainda tá com estudo, cara. Eu te fudei todo, mano. Ah, não, mano. Finalizou, filha da mãe. Peraí, peraí. Tem esse cara aqui. Como assim, cara? A gente fuzila a pessoa toda. Ainda tá com todo o escudo ainda, velho. Tinha dois caras aí, né? Tinha dois, cara, atirando em mim, velho. Tinha dois te perseguindo. Tavam te perseguindo. Eles me viram e começaram a atirar em mim. Cudeu, velho. Cudeu demais, velho. Tem o cara aí em cima. A sua direita, a sua direita, a sua direita. Vai pra safe. O jeito vai ser fugir, velho. Vai ter jeito, não. Tá. Agora foi aí. Nem sei que arma é essa, mas aceito. Deve ser boa. Olha eles ali, ó. Será que chega lá, né? Sei lá. Ah, essa aqui é a doze, velho. É forte, você viu? É forte, mas é ruim. O tempo, o recolho que ela deu, na moral, velho. Ó, tô ouvindo o passo. Tô ouvindo não. Ele tá atrás da pedra, eu acho. Olha ele aí, ó. Falei. Boa. Essa doze é forte pra caramba, velho. É muito forte, velho. Ai, ai. Hum. O cara vindo aqui. Nossa, só foi uma. Caralho, velho. Só foi nenhuma, velho. Você é louco, mano. Essa é a munição de quê? Eu vou pegar a granada aqui. Essa doze gasta munição de quê? Mochila de cura rápida. Essa doze aí gasta munição de quê? Essa doze não tem mais munição. Essa aqui, acabou, já era. Olha, tá vendo? O que eu disse? Lá embaixo, ó. Será que eu vou? Deixa os caras atretar. Deixa os caras atretar primeiro, pra depois você ir, pô. Dá uma granadinha lá, pra eu não ter nada. Pessoa, se mata. Ia ser louco. A última. A última. Ai. Nossa, sem acertar. Nossa. Não acertou ainda. Vai dar merda. Olha, eu pensei que ali era aberto, velho. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Rapaz, o mapa fala que ali é aberto, e tem um monte de montanha cobrindo. Eu não me entendo, velho. Então? Vai entender, né? Morri. Vai dar tempo? Eu tô com cura rápida, velho. Acho que vai dar tempo. Boa. Vai dar tempo, vai dar tempo. Só correr. Se eu nascanela. Nossa, se você ganhar sozinho, eu vou parar de jogar isso aqui. Vou parar de jogar isso aqui. Vou desinstalar o jogo. Vou pro BO4. Vamos lá. Não, não. Não. Toma. Toma. Menos um. Menos dois. Bota um, bota um, bota um. Não! Nossa senhora, velho. Você tá louco. Nossa, me esperava. Mano, se eu mato aquele cara ali, velho. Não, tá bom, tá bom. Nem vi quantos que eu matei. Oito. Nossa senhora. Eu tô com o cara ali. 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 Tchau.